Tal qual uma semente em terra fértil, irá-te assim nascer. Tal qual o sol que brilha no horizonte, assim brilha os filhos teus. Dos imigrantes que fizeram nossa história, do índio que habitou. Dos monarcas que estão vivos na memória, nasceu um povo herói e lutador. Piratito as planícies verdejantes, tua terra tem mais vida em cada ser. Piratito os verdes vales deslumbrantes, sempre avante nosso lema é vencer. Em cada aurora que o sol brilha no horizonte, desperta o homem de sem igual nobreza. Que rasga o chão semeando a semente, a nossa gente, nossa maior riqueza. O teu brazão retrata a glória desta terra, no braço heróico de um povo varonim. Nasceu gigante em um leito majestoso, o chão glorioso vira-te do meu Brasil. No verde da bandeira vejo as matas, a natureza que Deus criou. O amarelo que traduz nossa riqueza, branco é paz, paz e amor. No vermelho da bandeira vejo a raça, força e coragem, garra e suor. Piratito o teu nome tem história, marcas de glória de um povo vencedor. Piratito as planícies verdejantes, tua terra tem mais vida em cada ser. Piratitos os verdes vales deslumbrantes, sempre avante nosso lema é vencer. Em cada aurora que o sol brilha no horizonte, desperta o homem de sem igual nobreza. Que rasga o chão semeando a semente, a nossa gente, nossa maior riqueza. O teu brazão retrata a glória desta terra, no braço heróico de um povo varonim. Nasceu gigante em um leito majestoso, o chão glorioso vira-te do meu Brasil. Em teus balados a vida é verdejante, os cereais, cor da esperança. Do homem forte que trabalha esta terra, aqui prospera em segurança. Piratito de passos largos segue avante, ninguém detém, é imponente. No tremular de tua bandeira multicor, acende a chama em nossa gente. Piratito as planícies verdejantes, tua terra tem mais vida em cada ser. Piratito os verdes vales deslumbrantes, sempre avante nosso lema é vencer. Em cada aurora que o sol brilha no horizonte, desperta o homem de sem igual nobreza. Que rasga o chão semeando a semente, a nossa gente, nossa maior riqueza. O teu brasão retrata a glória desta terra, no braço heróico de um povo varonim. Nasceu gigante em um leito majestoso, o chão glorioso pirati do meu Brasil.